Pode-se dizer errei, fui moleque, beleza? O hype de Victor Renbanema foi algo que incomodou muita gente nas prévias da chegada dele na NBA. Eu fiz um vídeo inclusive falando sobre ele apenas com a ideia de que as pessoas que assistem teram um pouco de calma do que esperarem a respeito de Victor Renbanema e terem calma pra entender que todos os highlights que mostram sobre ele realmente era algo de outro mundo, mas eu tinha um pé atrás de qualquer forma. Ainda mais quando se coloca na balança quantos jogadores da altura dele vingaram por muito tempo na NBA. Lesões infelizmente são muito comuns para caras tão altos quanto ele. Yao Ming, Ralph Sampson, Manute Ball, George Mirison e tantos outros. Mas me parece que Victor Renbanema está pronto pra mostrar que nunca vimos nada como ele na história da NBA. Primeiramente teve todos aqueles meus mas pela sua passagem no basquetebol francês. A mudança de um time mais forte pra um time teoricamente mais fraco, algumas lesões e o aproveitamento dele nada fora do normal foram meus pontos principais pra fazer aquele primeiro vídeo a respeito dele. Depois disso tivemos a chegada dele errando todos os arremessos no dia da apresentação no Santo Tônio Spurs. Mas o que esse moleque de 19 anos de idade está mostrando nos últimos dias realmente é assustador. O Enbanema pode se dizer que é a próxima evolução da NBA. Antigamente todos os times precisavam de bigs dentro do garrafão, 10 anos depois de alas pontuadores eficientes que dominassem o jogo na meia distância. Alguns anos depois era necessário ter alguns arremessadores pra 3 pra poder que seu time fosse bem. Depois, pivôs, bigs, começaram a chutar pra 3, o que todo mundo assustou. E agora a próxima evolução que é a mudança que o brinquedo assassino Curry causou na liga está formando a nova necessidade da NBA. Pivôs que são habilidosos. Nicola Yokti se provou, mostrando que era possível um pivô ter habilidade de passe de um armador e ainda assim ser o principal motivo pra trazer um título pra casa. E agora temos ele. Vamos analisar no vídeo de hoje o que esperar realmente desse francês e o porquê do hype dele ser tão real. Primeiro, Victorino Banyama é um cara incrivelmente flexível. Papo, olha esse cara. Ele parece uma professora de pilates com 2 metros e 24 de altura. Ele mantém essa rotina de alongamentos preventivos justamente pra evitar lesões nas suas articulações. Outro ponto muito positivo é a franquia na qual ele foi draftado. Pensem bem em quem Greg Popovich é e como ele viu as mudanças da liga acontecerem. Ele está desenvolvendo atletas em times campeões há 47 anos como treinador e desde 1996 ele é técnico do Spurs. Sabe o que isso significa? Um terço da existência da NBA, o Greg Popovich já treina o Spurs. Ele participou de todos os títulos da franquia e da formação do melhor power forward da história da liga, Tim Duncan. E o próprio Tim Duncan que está participando no desenvolvimento de Victorino Banyama. Após assistir alguns jogos dele, mais dois jogos do Embi na pré-temporada, eu sou obrigado a concordar com o Lebron James. Ele é um jovem alienígena de 19 anos que aos 16 anos estava amassando o Rudy Gobert, que na época era o Defensive Player of the Year. O Prime Rudy Gobert não conseguiu parar um garoto alto e magrelo de 16 anos. Agora imagina ele com treinamento, preparação e alguns anos a mais. O que ele é capaz de fazer com seu conterrâneo francês que não tem arremesso? O Embi está trabalhando nas suas fraquezas. Ele antes de chegar na NBA pesava 95 quilos, com seus 2 metros e 24 de altura. Pouca coisa a mais do que eu que tenho 1 metro e 86. Mas agora, com todo o suporte de uma das melhores equipes, que tem uma das melhores estruturas da NBA, ele está com 104 quilos. Estamos falando de apenas 4 meses de diferença da noite do draft. Um processo lento de ganho de massa que fez com que ele chegasse, pro começo da temporada regular, apenas 6 quilos a menos que Giannis Antetokounmpo. E apenas 9 quilos a menos que Lebron James. Sim, por causa da sua altura, não deve aparentar tanto. Mas lembrem-se, ele tem apenas 19 anos. Ele não chegou nem em plena maturidade muscular. Ele nem parou de crescer ainda. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo de Wendman Yama. Que na minha opinião, Greg Popovich já começou acertando em deixá-lo jogar na posição 4 de power forward ao invés de na posição 5 de center. O que permite com que seus 2 metros e 43 de envergadura consiga forçar turnovers das equipes adversárias. Agora pra ser um pouco mais didático, vamos destrinchar os lances do Wendman Yama pra você entender do que eu tô falando. Beleza, vamos começar pelo seu confronto de Wendman Yama com Chet Holmgren. Primeiro, o Chet Holmgren tentou pegar ele na box, mas não adiantou, ele conseguiu ficar com rebote e finalizou. Mas o ponto nessa jogada também é que o Chet Holmgren tem 2,16m, né? Ele tem 2,24m, então ele levou um pouco mais de vantagem justamente por causa da altura. Nessa posse foi mais um contra-ataque. Na hora que pegaram o rebote aqui, mano, ele já tava lá. A agilidade dele atravessar de um lado pro outro da quadra não deu nem tempo da defesa do Oklahoma City Thunder com o Josh Giddey e o Lou Dort chegarem a tempo. Aí sem falar que ele recebeu a bola. Essa distância aqui pra um cara de 2,24m não é nada, mas ele teve a paciência antes de dar um pump fake. E o Lou Dort, mano, não terminou muito bem pra ele não. Como vocês podem ver, o Lou Dort aqui. E aí o Victor Nbanema subiu sozinho pra dunk. Essa aposta aqui é muito interessante. Como vocês podem ver, tá o Victor Nbanema, 2,24m, marcando Jalen Williams. Um ala bem mais ágil, bem mais baixo do que ele. Claramente o Jalen Williams pediu o corta-luz, bateu pra dentro e conseguiu se livrar. Nessa situação, você pode ver que um cara de 2,24m foi pego no contrapé com um crossover killer. Aqui ele tá com o caminho livre pra ir pro aro, a não ser pela cobertura aqui do Champagne que tá marcando o Lou Dort. Mas é aí que as coisas ficam interessantes, porque mesmo o Jalen Williams estando livre pro aro, o Nbanema de alguma forma consegue retomar, por causa da sua altura e seu wingspan de 2,43m, e ainda assim bloquear, o que seria a passagem livre pro aro do Jalen Williams. Esse lance, rapaziada, um dos poucos confrontos na qual ficou o Victor Nbanema contra Sheth Homegreen. Como vocês podem ver, eles estão num contra um, praticamente na isolation. Ninguém foi fazer cortar-luz, nem nada. Prestem atenção na habilidade desse cara com a bola na mão e a velocidade na qual ele consegue cortar e ganhar ainda no contato do Sheth Homegreen, mano. Essa posse, mais um momento na qual é importante ele estar marcando o perímetro, ele está marcando aqui o Josh Gidey, e se encontra aproximadamente uns 2,5m da onde a bola está sendo jogada. Este é Casey Wallace. Ele está sendo marcado pelo David Wiesel. Agora vejam como o Victor Nbanema consegue atuar na ajuda defensiva nessa situação, já que ele tá com o pé em cima da linha dos 3 pontos. aqui. Ele tá com o pé quase na linha dos 3, tá com o outro pé na linha do lance livre, e ainda conseguiu dar o tapa pra forçar o turnover do adversário. E logo em seguida, ele pega o contra-ataque, com 3 passos, ele tava fora da linha dos 3 pontos, ele consegue a cravada com muita facilidade. Essa jogada aqui é muito boa desde o seu começo, porque prestem atenção, aqui está Victor Nbanema com a bola, o que faz com que mobilize a atenção de mais 2, 3 jogadores, se possível, pra olhar pra ele, pra tentar evitar assim e antecipar o que ele vai fazer. E aí que ele consegue jogar passando a bola muito bem na movimentação do cut do backdoor nas costas do Josh Geary. Mas aí não dá certa jogada, a bola volta ainda pra dentro do garrafão, e é quando acham mais uma vez o mismatch de Victor Nbanema contra Jalen Williams. Esse contra-front praticamente ficou durante todo o tempo que ele ficou na quadra. E aí que Victor Nbanema mostra os seus handles. Pump fake, bate pra dentro, faz o spin, e aqui na hora que ele se livra de Jalen Williams, tem aqui a cobertura de Chet Holmgren. Essa situação, Victor Nbanema fez uma bandeja de dois tempos que muitos armadores teriam dificuldade. É, eu também fiquei meio pá, mano, é assustador ver um cara desse tamanho fazendo isso. Eu sei que já vimos a capacidade dele de passar, dele jogar com os companheiros de costa, mas e se ele decidir simplesmente pegar no catch and shoot? Olha essa situação. Olha este ponto aqui, onde ele está soltando a bola. Agora compara com a altura do aro. Vamos traçar uma linha reta aqui. Sim, o ponto de release, digamos assim, o ponto onde ele solta a bola, praticamente está na altura do aro. Se vocês notarem, aqui está o Jalen Williams lutando pela própria vida, tentando contestar de alguma forma. Só que isso aqui é o resultado de um arremesso de um cara que tem 2,43m de envergadura. Beleza, a gente já viu a capacidade de Victor Nubanyama de jogar no pick and pop. Quando ele recebe, já pega arremessando. Ou faz o corta-luz e sai para fora para pegar no catch and shoot. Agora pensa se ele começa a jogar parecendo Stephen Curry. Ele pede aqui o corta-luz do Zach Collins e simplesmente sai arremessando no fade away. Pois é, ele consegue matar essa bolinha também. Mano, isso não pode ser normal. E aqui na primeira posse já temos o Victor Nubanyama jogando mais uma vez na Isolation. Parece que ele está começando a desenvolver ainda mais as suas habilidades de armar o jogo, de jogar com a bola na mão sem a necessidade de um point guard com ele. Meio que o que o Nicola Yoke te faz no Denver Nuggets. Então vamos começar. Aqui, ele vamos lá. Assim que ele bate bola para dentro, pausando aqui já de início, ele já atrai a marcação do outro jogador que estava mais próximo no perímetro mesmo ele jogando na Isol. Que faz com que ele faça assistência para o David no VCL que está totalmente wide open aqui para 3. Próxima posse. Temos Charles Bessie aqui e temos Victor Nubanyama jogando no corner sendo marcado ainda pelo Heywood Higismith. Notem que o Bessie foi fazer o corta-luz para Victor Nubanyama. Olha a agilidade dele vir atrair a marcação literalmente. Está todos os três o tal time inteiro virado para ele, mano. E ele tem paciência para dar esse fake essa hesitação na hora de subir para o arremesso o que cria o espaço suficiente para um cara que tem uma envergadura gigantesca arremessar sem conteste algum. Mano. Olha a velocidade que ele sai jogando do corta-luz, mano. Olha essa outra jogada. Temos aqui Cedio Osman uma bela aquisição do Santantino Spurs na minha opinião para ajudar marcando o perímetro um jogador muito bom. E aqui está vindo na transição vocês nem viram ele ainda mas está o Victor Nubanyama vindo daqui. O natural é que o cara que está vindo de big faça o corta-luz para poder jogar na transição junto com o Ala, né? Errado. É ele que vem no trailer para dar um step back e matar mais um arremesso contestado na cabeça do Hagsmith. Ficou um pouco mais clara a eficiência ofensiva mas na defesa ele fazendo a cobertura na verdade o time inteiro estava praticamente dentro do garrafão mas ele consegue vir contestar ainda dá tempo dele voltar nessa distância por conta da agilidade pelo comprimento de suas pernas para marcar o perímetro. É aí que eles forçam o erro ofensivo na interceptação do Jerome Sohan e aqui ele recebe a bola antes da linha dos três pontos e ele vai fazer um Eurostep a Lajianis e vai conseguir dancar essa bola nessa distância que você está vendo do aro. Dá sequência olha isso um, dois toma desse ângulo fica mais fácil de visualizar ele dando o Eurostep assustador mais uma situação na hora que ele recebe a bola aqui e decide jogar no low post contra o defensor ele simplesmente joga de costa automaticamente ele já atrai a dobra do Champagne deixando o Dave no Vissell aqui sozinho livre dá tempo dele pedir até um croissant aqui antes dele arremessar olha só recebeu tranquilão com muito espaço esse arremesso para cima do Thomas Bryant que deve ter o que uns 2 metros e 6 2 metros e 8 que é incrível mano ele recebe a bola vindo diretamente aqui do perímetro e a única coisa que o Victorino Banema faz para poder criar um espaço é dar uma hesitação esperar um tempo que vai dar uma congelada no Thomas Bryant e ele vai conseguir arremessar livre simplesmente foi esse o tempo que ele precisou para não ter nenhum tipo de contestação mano isso é assustador olha isso ele dá um time aqui ó pronto travou o Thomas Bryant é o espaço que ele precisava para arremessar sem conteste algum né tipo para jogadores mais baixos isso aqui seria totalmente contestado para ele não naquela jogadinha de pick and pop que eu falei para vocês ele fazendo o corta-luz forçando que o Thomas Bryant venha pelo menos para fazer uma cobertura até que o marcador consiga sair do corta-luz dele para poder desfazer a troca mas isso é o tempo necessário para o Victorino Banema pegar no catch and shoot ó uma criação de espaço totalmente bem feita no pick and popzinho o Imbanema pegou e matou mais uma essa jogada talvez foi a que mais me chamou atenção defensivamente acho que chamou atenção de todo mundo defensivamente aqui temos dois jogadores do Miami Heat tendo um deles que está aqui no cantinho que é o Thomas Bryant e temos apenas o Victorino Banema sozinho dentro do garrafão olha o comprometimento defensivo dele na hora de marcar dois jogadores ao mesmo tempo e o quanto os dois hesitam na hora de subir quando vê que é ele marcando mano olha isso fez o pump passou a bola para o Thomas Bryant que na hora de subir ele já estava aqui presente para poder dar o block olha isso só bola mano outra jogada que ficou muito viral ele vem trazendo a bola como se fosse o armador do time aqui temos o Trey Jones que é o armador do time que vai receber ele vai fazer o corta-luz para o Victorino Banema isso é bizarro é assustador e como uma jogada se desenrola que é o mais interessante porque ele faz o fake corta-luz e aí o Victorino Banema passa a bola no Trey Jones o que faz com que a marcação que estava no Victorino Banema ache que ele vai fazer o corta-luz e fique um pouco mais atrasada e o Thomas Bryant aqui dá um passo de distância porque ele está na cobertura do cara no mismatch e aí que o Victorino Banema tem todo esse corredor para vir e pegar uma ponte aérea mano essa ponte aérea que não faz nem sentido a bola está no ar ele recebeu a bola aqui o que naturalmente muitos jogadores receberiam para depois subir em dois tempos ele pegou direto por conta é aquilo que eu falei da envergadura dele permite com que ele finalize essa bola diretamente no ar sem nem precisar pular muito para falar a verdade olha no replay porra que isso cara agora provavelmente uma das últimas jogadas que a gente vai falar do Victor ele trouxe a bola ele recebeu a bola do fundo do bola aqui está o Cedio Osmond o ala do time como eu falei para vocês que vem para fazer um corta-luz para cima do Rai Smith para liberar esse espaço para o Victorino Banema bater bola em direção à linha dos três é nesse momento que o Victorino Banema se encontra num mismatch o que traz a atenção do Thomas Bryant que vai vir para a dobra e é aí que você vê uma jogada de armador literalmente que ele dá um step back ele está no meio de três jogadores aqui do Miami Heat e mata um arremesso que mano me desculpa mas eu nunca vi algo que realmente nem o Giannis nem o Jokic nenhum dos caras que são bigs com habilidade conseguem fazer com essa fluidez de movimentos né mano olha isso ele parece um armador mano olha a velocidade desse moleque mais uma jogada defensiva olha a presença dele ele está marcando aqui o Rai Smith com toda certeza mas ele está aqui fazendo cobertura no Thomas Bryant e olha como ele vai contestar o cara ele está ele está lá e está aqui ao mesmo tempo ele está atrapalhando a jogada inteira do Miami Heat e quando ele bobeia toma a envergadura dele faz com que ele roube a bola essa jogada também ficou muito boa David Vessel está batendo a bola para dentro aqui o cara que estava marcando o Jerem Sohan praticamente largou deu um espaço legal para poder ficar na cobertura do Wendt Banhama o Vessel viu que o Wendt Banhama estava aqui mas ele insistiu na infiltração para tentar bater a bola para dentro e quando não deu certo ele abriu para o Wendt Banhama que estava sendo marcado ali ó tem 3 jogadores dentro do garrafo 4 né se você contar com o Caim aqui e o armador que eu não lembro o nome desse cara agora de cabeça e mano ele simplesmente daqui ele subiu como se não tivesse ninguém marcando ele e finalizou porque é aquilo que eu falei da envergadura né ele pode fazer isso sai de baixo cara e agora por último a capacidade do Victor Wendt Banhama de espaçar a quadra essa aqui ficou incrível olha o espaço que o Jerem Sohan está tendo para arremessar se o Jerem Sohan quisesse aqui ele podia pedir um café antes de arremessar se ele tivesse um aproveitamento melhor para 3 e é aí que ele passa decide passar para jogar em dupla com o Victor Wendt Banhama a partir do momento que ele recebe a bola aqui no low post automaticamente esse cara surge para a dobra o que espaça simplesmente um completo oásis aqui para o Sohan para ele poder jogar e ele permite com que ele faça a infiltração também dá uma olhada ó olha isso cara olha o espaçamento que o Sohan teve para jogar pelo simples fato do Victor Wendt Banhama receber a bola no low post e não precisar fazer nada só estar ali com a bola na mão olhem bem essa jogada o Hit provavelmente tinha desenvolvido sua jogada ali para sair um cara livre aqui né o Raismith sair e receber a bola com um certo espaçamento e subir para poder fazer uma rápida finalização e realmente se você olhar essa jogada aqui ó é mais do que o suficiente para você conseguir finalizar correto não para um cara que tem 2 metros e 43 de envergadura agora essa vai ser a última jogada eu prometo rapaziada simplesmente temos aqui o Wendt temos aqui o Vacell e eles vão jogar em dupla o Victor Wendt Banhama vai fazer o corta-luz para poder criar espaço para o Vacell mas na verdade ele que recebe a bola ele vai jogar aqui mais uma vez num contra um agora contra o Orlando Robson quando ele bate para dentro automaticamente mais uma posse ele atrai a marcação a dobra para cima dele e ao invés dele soltar a bola no Jeremy Sorrento que estava livre o Jeremy Sorrento fazer algum tipo de backdoor aqui para jogar nesse espaçamento inteiro que ele tem não o Victor Wendt Banhama deu um spin e arremessou mesmo estando marcado anteriormente por 2 jogadores cara esse é um assustador para um cara da altura dele papo reto 2 metros e 24 tendo skills de Kyrie Irving mano a liga não está pronta para isso ainda I live in a constant state of fear and misery do we amissi anymore no